TÍTULO V DA CONVENÇÃO COLETIVA DE CONSUMO Art. 107 As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como a reclamação e composição do conflito de consumo. § 1º A Convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro de instrumento no cartório de títulos e documentos. § 2º A Convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. § 3º Não se exime de cumprir a Convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Art. 108 Vetado